O deputado estadual Sidney Leite, líder do governo na Assembleia Legislativa, deu entrada hoje em um pedido de intervenção estadual em Quari. O documento será avaliado pela mesa diretora da casa. Para ele, os atrasos de salários não têm justificativa, porque o município tem uma das maiores receitas do Estado. A solicitação vai ser avaliada nos próximos dias. A Assembleia ainda está em recesso. Já existe um outro pedido de intervenção para Quari, feito pelo deputado Luiz Castro, do PPS, ao Ministério Público do Estado. Mais um policial foi alvo de bandidos e acabou baleado durante um assalto. Vamos conversar ao vivo com a repórter Laila Pereira, que traz outros detalhes. Olá, Laila. Olá, Marcela. O soldado do Exército, Caio Melo, de 24 anos, levou um tiro no pescoço durante um assalto neste domingo, no São Francisco, zona sul de Manaus. Ele foi encaminhado para o hospital 28 de agosto, mas já foi transferido para o hospital do Exército. O estado dele de saúde é estável, mas ele permanece em observação. Já o policial militar, que levou dois tiros na semana passada, continua internado no hospital João Lúcio e, de acordo com o último boletim médico, o estado dele é gravíssimo. Ele está em coma e respira por aparelhos. Neste fim de semana, um militar foi encontrado morto com um tiro na cabeça na comunidade Paraíso Tropical, no Tarumã. Ele foi identificado como Erick Fonseca. De acordo com os bombeiros, ele foi arrastado por cerca de mil metros até um barranco. O caso vai ser investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Eu volto com você, Marcela. Obrigada, Laila Pereira. E a tarifa de ônibus subiu para R$ 3,00 neste domingo. Muita gente nem sabia e foi pega hoje de surpresa. Joana não sabia do aumento quando foi pagar a passagem no valor de R$ 2,75. Eu fiquei toda sem ação na hora, mas aí o cobrador deixou eu passar, só que ele avisou que ele tinha aumentado a passagem. Ela desceu no terminal e, sem dinheiro suficiente, preferiu voltar para casa. Mas Joana não foi a única pega de surpresa com a tarifa de R$ 3,00. Estava sabendo desse aumento? Não dá não. Estou sabendo agora o que você falou. O reajuste foi anunciado na última sexta-feira. E como no fim de semana os postos do Sinetran não funcionam, quem foi hoje recarregar o cartão pagou mais caro. Já tem que vir preparado, apesar de o transporte coletivo não favorecer. É ônibus sujos, lotados, quebrados e velhos. Falaram no jornal, já em cima, não tinha nem como esperar, esperar para carregar na segunda com preço mais alto. De acordo com a prefeitura, o valor de R$ 2,75 estava defasado desde 2011. E este ano estão previstas melhorias no sistema de transporte coletivo, como a reforma e desativação do T1 na Constantinuneri e recuperação do T2 na Cachoeirinha, além de novos ônibus. E é o que espera a população pagar por um serviço digno. Pois é, e não bastasse a passagem de ônibus subir, vem mais aumento por aí. A conta de água foi reajustada hoje. Na correria do dia a dia, o uso da lavanderia é indispensável para esse representante comercial. Costumo trazer toda semana, em torno de R$ 100,00 de consumo de dinheiro. Já a Silvana traz algumas peças de vez em quando. Por exemplo, a roupa que estou trazendo hoje, eu faz o quê? Desde outubro do ano passado que eu não trazia. No entanto, hoje eu estou trazendo umas seis peças de edredons. Nesta lavanderia, o consumo de água costuma ser de R$ 3.200,00 por mês. E olha que a conta vai aumentar ainda mais. A nova tarifa começa a valer a partir de hoje. O aumento vai ser de 3,66%. Ainda assim, é menor do que no ano passado, que aumentou 5,60%. Mas aqui o reajuste não deve ser repassado ao cliente, porque já houve um aumento em outubro do ano passado, de R$ 1,00 em algumas peças. A que consome mais água é o edredom. Ao todo, são lavadas 350 peças por dia. A ideia é não aumentar o preço e continuar com a mesma qualidade do serviço. Eu tenho uma boa aceitação e com isso a gente tem um volume e consegue ir driblando essa situação, mas é difícil. Mas a gente tem conseguido. Mas este acréscimo reflete ainda mais para quem paga a conta e não tem água. Nesta vila, por exemplo, as pessoas estão há duas semanas sem o serviço. Pelo menos 26 famílias são prejudicadas. Aparando água pingando na torneira, para fazer comida, para beber, para tomar banho. Carregando água no posto de gasolina aqui na esquina. Quer dizer, os homens tomam banho no meio da rua e as mulheres estão em casa, mas nós carregamos. Mas a falta de água é um problema que atinge todas as áreas da cidade. Na Compensa, Zona Norte, revoltados, os moradores fecharam a rua e atearam fogo em pneus. A gente está há seis dias sem água aqui, a gente não tem água e a gente não sabe mais o que fazer. Eles não atendem a gente, a gente liga para lá e não dão nenhuma resposta. Eu tenho um lanche aqui, estou tendo prejuízo porque eu não estou podendo fazer o que eu faço todos os dias. Tem senhor idoso aqui, roupa para lavar, casa suja. Está muito difícil, nós não temos água nem para beber. Mas essa é uma realidade que ainda está muito longe da dona Nazilda, da dona Valdina e de tantos moradores aqui da capital que sofrem com o problema todos os dias e ainda vão pagar mais caro pelo serviço. Em nota, a Manaus Ambiental informou que na semana passada fez a manutenção técnica na Compensa e que apenas uma rua continua com o problema. E vai ser preciso fazer uma obra no local para que o abastecimento volte ao normal. Já na vila que você viu na reportagem, uma nova rede de distribuição vai ser instalada. Futebol, Nacional e São Raimundo abriram a temporada de jogos deste ano. Foi um amistoso no domingo na colina. A fila para comprar ingressos era grande do lado de fora da colina. Dentro, o estádio azulou com as presenças das torcidas das duas equipes. Depois da reinauguração, este é o segundo maior público do estádio. 2.400 torcedores que viram um clássico acirrado, apesar de amistoso. De um lado, de branco, estavam os jogadores do São Raimundo. Do outro, o Nacional, com seu tradicional azul. Aos seis minutos, o lateral direito Getúlio aproveitou a rápida cobrança de escanteio do atacante Thomas, dominou a bola e finalizou no canto direito do arqueiro Rodrigo Ramos. Gol dos donos da casa! O gol deu tranquilidade ao tufão da colina, que passou a esperar os contra-ataques. O Nacional aproveitou a situação para atacar e levou perigo com as jogadas aéreas. Fininho cobrou o escanteio da direita e o volante Lídio acertou o travessão. No rebote, o atacante Leonardo também acertou a trave. O Leão cresceu e passou a dominar a partida. Terminar o primeiro tempo sem uma bola na rede não estava nos planos do Nacional. Rian Antoni, camisa nove do time, foi ao ataque e fez o gol. No segundo tempo, o Nacional voltou com o time reserva. O técnico Sinomar Naves aproveitou o amistoso para testar o novo elenco. Já o São Raimundo substituiu apenas dois jogadores. Apesar do domínio do Leão, foi o São Raimundo quem comemorou no fim do Clássico. O Tufon da Colina venceu o rival por 2 a 1. Infelizmente, o resultado do segundo tempo não nos foi agradável. Do primeiro tempo, sim, porque nós fizemos um bom jogo, tivemos domínio por completo. Várias oportunidades, um gol que não foi marcado pela arbitragem. E no segundo tempo, acabamos tomando um gol e não conseguimos fazer nenhum. Eu acho que o jogo foi bom. Infelizmente, a parte de preparação nossa ainda está muito no início. Então, tivemos muita dificuldade nesse sentido. Mas, obviamente, a partir de amanhã vamos iniciar o nosso trabalho, junto com a nossa comissão técnica, para que a gente possa ter a equipe bem preparada e bem competitiva visando o campeonato. Em instantes, fogo destrói casa no Morro da Liberdade, zona sul da capital. E ainda, as belezas da praia que têm atraído muitos banhistas na vila do Paricatuba. A gente volta já já. A gente volta já.